E seis pessoas ainda estão hospitalizadas por conta do tiroteio que aconteceu em Novo Hamburgo ontem. Quatro delas ainda estão em estado crítico. Você lembra ontem que a gente trouxe essa informação pra você? O Edson Kripa, ele atirou contra várias pessoas, atingiu 12 e matou três pessoas dessas que foram atingidas. As nove que foram atingidas, seis ainda estão hospitalizadas e quatro em estado crítico. Quem são as pessoas que estão hospitalizadas em estado crítico? São os policiais militares Rodrigo Weber Volt e João Paulo Farias Oliveira. Além da mãe dele, a Cléris Kripa, que é mãe do Edson Kripa, e a cunhada dele, a Priscila Martins, de 41 anos. A mãe dele tem 70 anos. Os PMs, ó, eles estão na unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal de Dovo Hamburgo. E a Cléris e a Priscila estão na UTI do Hospital Centenário, que fica em São Leopoldo. Esse tiroteio já é considerado o maior da história de Novo Hamburgo. Você lembra onde a gente trouxe essas informações, né? Foram vários feridos. Vamos falar aqui quem são as pessoas que seguem internadas, mas, por sorte, não estão em estado crítico. É a Josiane Miller, de 38 anos, também é PM. O estado dela é estável. E o Volmir de Souza, de 54 anos, que é guarda municipal, ele estava em estado grave, mas já está fora de perigo e agora foi transferido para o Hospital da Unimed em Novo Hamburgo. E quem são as vítimas? A vítima foi o Edson Cripa, o atirador. Ele morreu durante a operação. E quem morreu também foi o brigadista militar Everton Kist Jr., o pai dele, o pai do Edson Cripa, o Eugênio Cripa, que tinha 74 anos, o irmão do atirador, o Everton Luciano Cripa.